A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. TAPES é contemplada com a maior reserva de butiazais da América Latina, com mais de 70 mil árvores de butiaz. A Lagoa TV vai exibir uma série produzida pelo programa Terra Sul em parceria com a Embrapa, sobre a Rota dos Butiazais. A terceira parte da série fala sobre a história de quem faz a Rota. Como vimos nas edições passadas, a Rota dos Butiazais é feita por pessoas. E é justamente o envolvimento de cada uma dessas pessoas e de suas histórias com o butiaz que nós veremos a seguir, na terceira parte dessa grande e especial reportagem sobre a Rota dos Butiazais. O butiazal da Fazenda São Miguel é recanto para os proprietários desde a infância. O amor pelos butiaz vem de família e deve seguir adiante. Eu acho assim da maior importância a preservação. O que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações? Nós temos nesta área 800 hectares de butiaz. Esta área foi preservada pelo meu avô, pela minha mãe e agora por nós, os filhos. Especificamente esta área que nós estamos é a chamada área de regeneração, onde nós estamos implementando o projeto com a Embrapa. O modelo iniciado aqui serve de inspiração a outras fazendas. No município de Jiruá, nas terras do seu Valzumiro, o número de butiazeros é bem menor do que em Tapes. São apenas 200. A base é 5, 6 mil pedras de butiatia na nossa propriedade. Mas o amor pela cultura é tão grande quanto o da dona Carmen. E ele faz tudo o que pode para que novas palmeiras brotem na paisagem. Sobrou poucos, então eu estou preservando e plantando. Mas aquela simpatia, desde criança, desde 8 anos, eu vendo caixa de butiaz, vendia caixa de butiaz na estrada. Eu tinha o meu dinheiro para comprar um sapato, uma bicicleta nova, eu comprei com o dinheiro de butiaz. Então eu garrei amor pela natureza. Estou plantando butiaz até hoje. Que legal. E quero plantar mais. Aqui em Jiruá, onde o seu Valzumiro mora, a relação com butiaz é forte. Palmeiras da espécie butia e atai embelezam até o centro da cidade. É aqui que todos os anos ocorre a festa do butiaz. Quatro dias que reúnem gente de vários lugares e muita coisa feita a partir do butiaz. Nessa pequena cidade de 17 mil habitantes e distante cerca de 500 quilômetros da capital, Porto Alegre, o butiaz está na história e na cultura. A ideia agora é que esteja também na economia e no dia a dia das pessoas ao longo do ano inteiro. Quando é época do butiaz, no verão, todas as pessoas focam para a fruta. Só que depois, durante o ano, parece que morre um pouco essa questão do tema a respeito da fruta do butiaz. Se a butiaz é a fruta do município, ela tem que ser trabalhada, lembrada, enfim, durante todo o ano. Na vida de pessoas como Dona Yolanda, o butiaz, sim, está presente todo o ano. Ela adaptou as habilidades de costura para trabalhar as folhas e hoje se dedica totalmente à cultura. Em todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos, a gente vive realmente pelo butiaz. É uma fonte inesgotável de renda, porque pode aproveitar de tudo. Eu já fiz peças com o caule da folha, peças de artesanato, com a folha, com o caroço. Aproveito a amêndoa do butiaz, que dá um licor delicioso, dão docinhos maravilhosos. E a polpa nem se fala, né, o fruto em si. Eu digo que é o ouro, o nosso ouro que brota gratuitamente na nossa terra. Amarelinho, inclusive. É, está aí o amarelo. E esse ouro todo também reluz na mesa. Que tal um café com butiaz? Eventos como este reúnem especialistas para discutir o futuro do butiá. E no intervalo para o cafezinho, claro, até o salgadinho leva a fruta. A professora Gabriela, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha com os Territórios da Cidadania. Iniciativa que une municípios de identidade comum pelo desenvolvimento sustentável. Mais ou menos como faz a Rota dos Butiazais. Para ela, uma estratégia importante, principalmente para valorizar as comunidades. O butiá hoje, e muito em função da Rota dos Butiazais, é um traço cultural do Estado do Rio Grande do Sul. Se a gente for entender hoje, num contexto de globalização, onde existe uma tendência à homogeneização das paisagens, homogeneização dos grupos, das práticas da alimentação, ao mesmo tempo, isso reforça a importância dos traços regionais. Dá uma característica, uma identidade para os territórios, para as regiões. Um trabalho chamado Cadeia Solidária das Frutas Nativas também se preocupa com essa identidade, com o que é daqui. Segundo Alvir, coordenador da iniciativa, o incentivo a frutas nativas, como o butiá, preserva o ambiente, possibilita a produção de alimentos saudáveis, gera renda e ainda valoriza quem sempre se envolveu com essas frutas. As comunidades tradicionais, rurais, manejaram essas espécies por muito e muito tempo, sem o reconhecimento disso, né? Então, acho que também é reconhecer o protagonismo social de quem está envolvido. Se isso cair na mão de uma grande empresa e começar a transformar suco de butiá por tudo que está aí, ah, vai valorizar o butiá, vai valorizar o butiá, mas vai valorizar os atores envolvidos com o butiá? E também essa questão de um alimento de qualidade. Porque eu posso pegar uma polpa de butiá e transformar num sorvete que eu coloco gordura hidrogenada e emulsificante. Eu acabei com o alimento. Então, em todas as etapas da cadeia produtiva, manter na sua essência essas questões, né? Do alimento bom, justo e ambientalmente correto, eu acho que são fundamentais e é isso que a cadeia solidária das frutas nativas vem trabalhando. E aqui a gente volta lá para a dona Marisete, de Santa Vitória do Palmar. São pessoas como ela que o trabalho do Alvir quer valorizar. Gente que usa o butiá, mas também dá em troca. Ela divulga e mantém viva a importância do butiá por onde passa. E mesmo com a experiência, sempre aprende algo novo. Várias coisas que eu não sabia em relação ao artesanato com a palha do butiá. Conhecimento de como trabalhar a palha, a maneira diferente das gurias daqui, das artesãs daqui. A gente está fazendo uma troca de conhecimentos. Elas estão me ensinando a parte de como elas trabalham e eu estou repassando a parte de como eu trabalho. Eu já estou usando uma peça das meninas daqui, que eu achei maravilhoso o artesanato daqui. Então, essa troca é muito bom. E tem também o seu Antônio Augusto, agricultor de pescaria brava no sul de Santa Catarina. Outro defensor do butiá. Ele faz parte do Slow Food, movimento que promove a qualidade e a herança cultural dos alimentos. Os esforços são para incluir o butiá na Arca do Gosto, projeto que resgata sabores esquecidos de produtos ameaçados de extinção. E formar a fortaleza do butiá sem fronteiras, unindo todo mundo que se envolve com a fruta. Enquanto a gente caminhava de um lado, trabalhando o butiá na Arca do Gosto, por outro lado, pesquisadores faziam e desenvolviam, através da rota dos butiazais, novos canais, novas pessoas, novas tecedeiras, artesãs, pessoas que trabalham com alimento, que trabalham com butiá. E a nossa intenção, quando cria a fortaleza do butiá sem fronteiras, é justamente isso, trazer todos os municípios, estados e países que trabalham com butiá. E é sem fronteiras mesmo. Para quem vive no Uruguai e também valoriza o butiá, essa união só tem a dar certo. Trabalhando juntos, a equipe da Rosalia Barbieri, da Embrapa, e a minha, da Universidade da República, mais outras instituições de ambos os países, multiplica as capacidades de ter resultados, de ter realizações. Realizar trocas tem sido muito bom para todos. E esse mudou, foi muito bom para todos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto